Oi gente, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Gente, hoje eu tô vindo com esse vídeo pra mostrar pra vocês mais essas duas lindezinhas que eu fiz. No vídeo anterior, vocês viram que eu fiz um menor e outro um pouquinho maior, né? E já vendi. Gente, essas cores aqui, o vermelho, o cru e o cinza, uma combinação de cores que vende muito rápido. Eu fiz aquele joguinho de banheiro de duas peças que eu mostrei aí no vídeo anterior e eu coloquei no WhatsApp e na hora a cliente ligou pedindo. Só que ela queria um joguinho pra cozinha. Então, como eu fiz aquele, eu fiz dois tapetinhos, um menorzinho que seria pra fazer um jogo de banheiro que seria a tampa do vaso e outro maiorzinho pra fazer o pé da pia. Então, ela pediu pra que eu não fizesse a redinha ali da tampa do vaso e deixasse o menorzinho como tapetinho mesmo. Porque ela queria aqueles dois, mas ela pediu pra que eu fizesse mais dois. Que é esse aqui. Esse aqui é tipo uma passadeira, tá? Ele tem um metro e nove, por aí, um metro e sete, mais ou menos. E esse daqui, ela pediu pra pôr no pé da geladeira dela. Então, esse aqui, ele tem oitenta centímetros. E eu também me apaixonei por essa combinação de cores. Achei que ficou lindo. Então, esse aqui eu fiz com sete squares. Esse aqui na capa do botijão, gente, fica coisa mais linda, né? Também. Eu tô fazendo aqui esse vídeo em cima da minha cama, porque é o lugar mais claro que eu tenho no momento aqui. É no meu quarto. Então, por isso que eu tô fazendo o vídeo aqui. E é isso, gente. Só pra mostrar mesmo pra vocês, agradecer a vocês aí. E quanto mais vocês deixam joinha, quanto mais vocês comentam, mais eu fico feliz. E mais eu tenho vontade e ânimo de estar postando, assim, meus trabalhos pra vocês estarem vendo e me dando mais dicas, tá bom? Olha que lindo esse bico, gente. Maravilhoso, né? Deixou o tapete muito lindo. Então, quando eu faço algo que eu acho que é legal pra me falar pra vocês, assim, da cor, a cor que vende bem, jamais deixaria de vir mostrar pra vocês. Então, assim, dos joguinhos que eu tenho feito até hoje, assim, que eu percebi que as pessoas compraram com mais rapidez, foi esse tom aqui, essas misturas de cores. E qualquer um que fosse de florzinha aqui iria bem, talvez amarelinha, rosa também, com esse tom, esses tons aqui de cinza com cru, ficaria, venderia mais rápido. É só falar pra vocês que é um tom de cor que sai muito bem, muito bem mesmo. Aqui, saiu, já percebi. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!